Boa tarde a vocês todos, queria compartilhar com vocês aqui a Serra de Serra Azul, Estado de São Paulo, lá vemos um sítio Hoje é 2 de novembro, feriado, pra cá a cidade de Serra Azul Aventando um pouco Aventando um sítio Aventando um sítio Olha lá, tem umas represas, acho que é do Rio Pardo Aventando um sítio 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 para ele na sombra porque o sol esta quente vou deixar uma árvore aqui para ver a represa melhor não sei se a represa quer obrigado a todos até o próximo